Quando eu olhei pra cima e não te vi Não sabe o que fazer Fui contar pra aquele estranho que eu gostava de você Será que foi assim? Que foi o tempo que tirou você de mim E ele num momento hesitou, mas depois não resistiu Me contou que mil balões voando foi o que ele viu, pensei Não é possível que eu não tenha reparado Eu devo estar completamente avoada Dei quase cinco passos e parei Não podia andar pra trás Mas confesso Não cabia enxergar Tantos sinais Alô, eu sei Se chega até aqui Eu no limite Não dá mais pra desistir Amor Amor Porque eu te chamo assim Se com certeza você nem lembra de mim Amor 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 E aí